Sai para o lateral, o Dião na frente, deu passagem de bola, ficou Paulo Ricardo, ficou na passagem, olha o Dião, ajeitou, arrumou, voltou no meio, cabefabra, lá dentro, goooooool, é, Duduque, numa belíssima jogada do Dião no fundo, pintou o cruzamento, ela passou pela zaga novamente do Mogi, entrou muito bem para empatar a partida, você revê o lance e a cabeçada dele do Zé Fingo, camisa 17, que entrou na primeira vez na sua jogada na grande área, marca o gol de empate, Zé Fingo, camisa número 17, empata no final do primeiro tempo, no estalho o Romidão, botando no placar, tudo igual, dois para o Mogi, dois também para o Duque, encerrado o primeiro tempo pela arbitragem.